Oi, eu sou Wesley Noturno, seja muito bem-vindo no meu canal, no mundo de Wesley Noturno. Estamos com visita em casa, então tentei montar aqui no quarto mesmo um lugarzinho só pra mim fazer o último Wesley Responde do ano. O microfone tá aqui, tem o computador aqui no meu colo, tô resumindo tudo aqui. Então vamos lá pro último Wesley Responde. Antes de mais, deixa já um gostei, isso é muito importante, o YouTube vê toda a interação de vocês, me ajuda, né, recomendando meu canal na plataforma, deixa já um gostei, comenta aí embaixo o que vocês estão achando do Wesley Responde e compartilha meu canal com o máximo de pessoas possíveis. Esse ano de 2020, eu tô gravando hoje, no dia 28 de dezembro, esse ano foi um ano de surpresas, um ano de muita coisa pra mim. Se tiver algum familiar assistindo, principalmente você, mãe, que eu sei que você assiste, mesmo falando pra não assistir, né, só deixa o seu like e eu peço pra você não assistir o vídeo de hoje. Roda a linheta! Esse ano foi um ano muito diferente de tudo que eu pensei que fosse capaz e possível acontecer na minha vida, faltando pouquíssimo tempo pra mim conseguir meu passaporte, faltando pouco tempo pra tudo, né. Foi um ano de conquistas, eu consegui minha nacionalidade, eu consegui bons feitos na minha vida, eu casei, criei um canal no YouTube que era uma coisa que eu nunca pensei na minha vida e que fosse acontecer, aconteceu. Foi monetizado, tô com o canal monetizado, muita coisa positiva aconteceu na minha vida, mas eu também não posso descartar que o começo do meu ano, em fevereiro, foi muito turbulento, foi muito pesado. Eu fui agredido, fui roubado, fui estuprado, aprendi a ter que sobreviver a isso. Passei a ter terapias, passei a ser acompanhado por profissionais, por médicos, por psicólogos, passei a sobreviver e eu descobri como levar o meu dia a dia novamente. Tive problemas com o meu corpo, tive problemas com a minha mente, tive muito medo, muito trauma, muita dor, mas consegui chegar até aqui hoje, dezembro, eu nunca pensei que eu fosse conseguir chegar até aqui. Pouco depois do estupro, eu pensei várias vezes em sumir, desaparecer dessa e conseguir estar até aqui foi um ganho muito grande. Quero agradecer de coração a Associação Yuga Portugal, que ajuda gays, lésbicas, simpatizantes, LGBTs, que ia mais. Graças a eles eu consegui a ajuda de excelentes profissionais que me acompanharam, psicólogos e outras associações que também me ajudaram. A Pave Portugal, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e todos os amigos que estiveram próximos de mim. E é isso, né? Foi um ano de surpresas, foi um ano de muito desafio. Desafio esse de sobreviver a esse trauma, sobreviver a essa agressão pesada e logo depois encarar um lockdown. Foi muito complicado, mexeu muito com a minha cabeça, mexeu muito comigo. E criei um canal no YouTube pra contar pras pessoas o pesadelo que eu tinha vivido e tentar pedir ajuda. E aqui estou eu, né? Com um quadro do Wesley Responde, que era uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na vida. Vamos lá, né? O último Wesley Responde do ano. Se você quiser contar a sua história também, mundowesleynoturno.com. E olha, ganhei isso aqui de presente, maravilhoso. Estou tomando meu cafezinho bem quente, está muito frio, sensação térmica de menos 4 graus. De vento? Então vamos lá. Olá Wesley, tudo bem? Meu nome é Patrícia. No YouTube meu nome é apenas Patrícia. Amo seu canal, adoro acompanhar as histórias que você conta. E também sobre os vídeos sobre a depressão, que são super importantes. Também sofro desse mal desde os meus 15 anos, quando comecei a ter ataques de pânico e terror noturno. Acredito que devido aos traumas que passei na minha infância, devido à situação que vivi com o meu pai. Um alcoólatra violento e suspeito. Com alguns outros distúrbios psicológicos. A história de hoje, não tem gatilho. Já vou deixar piscando o gatilho desde o comecinho pra evitar, né? Tem gatilhos. Apesar da minha infância ter certamente moldado grande parte do que eu sou hoje, não é sobre isso que eu gostaria de escrever nesse meio. E sim sobre a minha experiência vivida em Portugal. Como e como eu conheci o meu atual marido. Eu gosto muito dos quadros. Cada vez mais tem vindo pessoas aqui contar histórias em Portugal. Foi o país onde eu vivi durante 6 anos e 6 meses. Às vezes vem histórias de outras partes da Europa. Mas Portugal é nosso grande foco, pelo visto, né? De relacionamentos, de vida, de dates, de histórias. Sinta-se à vontade para escrever para mim. Mundoes e Noturno, arroba gmail.com E se quiser escrever também, nossa querida Patrícia, seu nome foi alterado, a pedido de você. Caso você queira escrever também sobre essa fase de depressão e superação, seja muito bem-vinda a mandar novamente o e-mail, tá bom? Isso é muito importante. Sou servidora pública, moro em outro lugar, no Brasil. Morava no Brasil, na cidade X. Peço, por favor, que não divulgue o órgão específico que trabalho e também onde moro. A respeito, respeitando ela. Ela é uma servidora pública e ela vive em uma das grandes capitais brasileiras. Em 2016, após fazer uma especialização de dois meses na Argentina, decidi que gostaria de continuar estudando. E foi quando comecei a pesquisar sobre fazer um mestrado fora do Brasil. Por fim, escolhi fazer um mestrado em Portugal e me inscrevi para a seleção em duas universidades, em Coimbra e Lisboa. Escolhi fazer meu mestrado em Lisboa, consegui minha licença junto ao órgão em que trabalho, cheirei o vício para os estudos, organizei toda a minha vida. Em agosto de 2017, embarquei para Lisboa. Chegando em Lisboa, logo comecei a frequentar um bar muito famoso entre os brasileiros que lá vivem. O Água de Bebê. Não sei se ainda está aberto. Lá, conheci um brasileiro com quem comecei a sair, mas acabou por não dar em nada. Apenas nos divertimos por uns dois meses. Admito que não estava buscando um relacionamento sério. Por alguns motivos, alguns meses antes de embarcar para Lisboa, eu tinha terminado um relacionamento por ter sido traída. E além disso, eu não sabia. E além disso, eu sabia que eu ficaria por Lisboa apenas por dois anos. Dois anos em Portugal, ela não estava afim de procurar um relacionamento. Sábia, gosto, honesta. Honesta consigo mesmo e honesta com o próximo, né? Gosto assim. Bem, buscando conhecer pessoas diferentes, acabei instalando o Tinder. O primeiro cara com quem eu saí foi um português. Logo bloqueio no Tinder e no WhatsApp. Percebendo que a visão dele sobre as brasileiras não era das melhores. Aí ela coloca o que é mais comum do que gostaríamos, infelizmente. Um dia, ele me mandou uma mensagem perguntando o que eu estava fazendo. E contei que eu estava vendo um filme com as duas garotas com quem eu dividi apartamento. E ele logo começou a fazer comentários sobre se estávamos vestidas e outras coisas mais baixas, né? Um imbecil, um trouxa, um solteirão. Por que será, né? Esse tipo de comentário. Logo após essa situação, foi quando eu comecei a conversar com o meu atual marido. Que se chama Alexander. Ele é francês e havia se mudado há dois meses para Portugal. Em função do trabalho. Ele praticamente não falava português. E o meu francês, apesar de ter estudado por dois anos, era bastante deficiente. Então, acabamos nos comunicando basicamente em inglês. As conversas eram ótimas. Em duas semanas, depois de começarmos a conversar, decidimos nos conhecer. Deu duas semanas conversando. Online, virtualmente. Até eles marcarem o primeiro date. Aí foi quando a nossa história quase desandou. No dia que havíamos combinado de nos conhecer, ele me enviou uma mensagem. Desmarcou o nosso encontro, dizendo que está doente. Alguns meses depois que estávamos namorando, ele me contou que, na verdade, ele havia levado uma picada de aranha no nariz. E estava com o nariz super inchado. Então, não quis ir ao nosso encontro dessa forma. Ela coloca. Ha, ha, ha. É complicado, né? Muito complicado. Eu fiquei chateada, quase desisti dele, mas continuávamos conversando. Só que ele estava de viagem marcada para a França, para passar duas semanas com a família. E, portanto, não poderíamos marcar um novo encontro. Admito que cheguei a pensar que se ele estava me enrolando. Mas ele viu diversas fotos da viagem dele na França, inclusive das galinhas da avó dele. O que eu achei extremamente engraçado. Por que diabos ele estaria me enviando fotos de galinha? Aqui, a mentalidade é outra. Aqui, as pessoas não... Os europeus, tem coisas que, para a gente, pode ser estranho, pode ser brega, pode ser diferente. Para eles, é comum, é normal, é bonito. Existe essa diferença cultural muito grande, né? Eu vou te interromper aqui só um minutinho para contar. Pouco tempo depois que eu vim de vez para a Dinamarca, eu já tinha vindo para a Dinamarca outras nove vezes, quando eu vim para morar mesmo. Assim, no comecinho que eu cheguei, tive que passar a quarentena aqui. Passei uma quarentena obrigatória, sem poder sair de casa. E assim que eu pude sair de casa, ali ainda em junho, julho, meu marido quis me levar para conhecer um lugar muito bonito e tal, para tirar umas fotos. Ele fez uma propaganda do lugar, que era um lugar super green, super verde. E eu fui super sedenta. Quando eu cheguei lá, era um pasto, para ver um monte de... Dá para você ver a cidade, dá para você ver uma parte da cidade. Então, você vê, né, daquele lado super urbano. Tem umas construções de trolls, de madeira. É uma coisa bem bonitinha. Cheia de cavalo, cheia de gado, cheio de ovelhas. Mas, para eles, é cool, é bonito, é engraçado você tirar foto com bezerro, com ovelha, com vaca. E, para mim, era assim, tipo, o que eu estou fazendo aqui no meio desse pasto? E cheio de dinamarqueses lá, tirando foto, passeando com a família, fazendo barbecue. Então, para a gente, a diferença é cultural, né? Para a gente, às vezes, é estranho. Para eles, é comum, é normal. Deixa eu só continuar aqui. Depois desse encontro, passamos a nos ver quase todos os dias. Após um mês que nos conhecemos, fizemos a nossa primeira viagem juntos para o Alentejo. Eu já estive lá e amei. O Alentejo não é para ficar muito tempo, né? Porque é muito deserto. Não é um local movimentado. Se você gosta de cidade mais calma, mais tranquila, campo, aí sim, né? Mas para ficar, assim, muito tempo, para mim, na minha opinião, não. Eu gosto de coisa mais urbana e lá é muito tranquilão. Foi para o Alentejo e dois meses depois, ele fez um jantar para mim e disse que me amava. E eu, brasileira trouxa, falei, mas você nem me pediu em namoro. Para. Olha o que ele respondeu. Ué, mas você está no jardim de infância? Depois ela coloca, ha, ha, ha. Depois ela continua, pequenas diferenças culturais. Descobri que, para ele, já estávamos namorando. Desde que nos conhecemos. É que os franceses não fazem o pedido de namoro. É que, assim, o brasileiro, ele gosta de ouvir mesmo, né? Quer namorar comigo, namora comigo. Para algumas outras culturas, o pedido, ele não é... É uma coisa só simbólica. Não há necessidade de fazer esse pedido. Se você está saindo com alguém todos os dias, se está conversando todos os dias, Se você já dá a entender que aquilo é uma relação, o pedido é o de menos, né? Então, eu entendo ele sim. Claro que tem pessoas que fazem o pedido formal. Mas, para algumas pessoas, isso aqui já significa que está num compromisso e está numa relação. Bem, como eu falei anteriormente, eu ficaria em Portugal só por dois anos. E quando faltava apenas seis meses para o meu retorno para o Brasil, começamos a conversar sobre o que aconteceria com o nosso relacionamento. E ele me surpreendeu e disse que gostaria de vir para o Brasil comigo. Eu fiquei muito feliz, mas lá no fundo eu tinha muita dificuldade em acreditar que realmente aconteceria. Dois meses antes de eu retornar para o Brasil, ele retornou para a França para organizar as coisas, se despediu da família, etc. E eu fiquei em Lisboa. A partir daí, comecei a sonhar com frequência que eu voltaria para o Brasil e ele desistiria de vir. Eu voltei para o Brasil no fim de setembro de 2019. Passei um mês na casa da minha mãe, enquanto procurava um apartamento para alugar e preparava tudo para a chegada dele. E os sonhos continuavam. Eu super ansiosa, apesar de sempre me garantir de que ele viria. Eu já tinha comprado as passagens e organizado tudo para a vinda dele. Por fim, em outubro de 2019, ele chegou no Brasil. E no dia 13 de dezembro, uma sexta-feira 13, nos casamos. Acredito que o horário no cartório estava vago por conta das superstições. Mas eu não me importei. O meu espírito de bruxinha gostou. Bless B, abençoado seja o seu casamento. Eu queria muito casar no Halloween, mas tive que casar antes. Hoje em dia, escreva esse e-mail e faz um ano que estamos casados. Nosso casamento não é perfeito. Temos nossas brigas, principalmente nesse período em que estamos dois, trabalhamos em home office. Mas temos um casamento feliz. Apesar das diferenças, nos completamos. Essa é a minha história. Que realmente, em comparação a todas as loucas histórias que escuto no seu canal, é bastante banal. Eu não acho. É uma história de amor. A gente tem que valorizar, sim, histórias de amor. Eu gosto de histórias de amor. Às vezes pulam e pipocam histórias fuleiras. Mas um bom amor é sempre muito bem-vindo nesse canal. Se você conheceu alguém também, por favor, pode escrever para mim que vai ser uma honra. Mas eu me orgulho da minha história. Me orgulho de mim e das minhas escolhas. Caso você se interesse, minha filha, com certeza me interesse. Estou gravando aqui agora. Um beijão para você. Continue sendo a sua pessoa maravilhosa e iluminada. Um beijão. Eu que te agradeço de coração por compartilhar a sua história comigo. Tinder. Patrocina meu canal, né? Tinder, Badoo, Grindr, tudo quanto é aplicativo. Porque a gente está aqui trabalhando de mãos dadas com todos os apps, né? As histórias de amor aqui no meu canal são todas online, né? Todas começam ali online. Essa é a história de hoje. Eu gosto muito de você. Você é uma pessoa muito querida. Eu amei a sua história. Achei você muito corajosa. E é isso aí, gente. A história de hoje foi essa. Se você quiser escrever para mim. mundowesleynoturno.gmail.com Hoje eu tive que gravar aqui no meu quarto. Porque estamos tendo visitas. É finalzinho do ano. Arrumei esse cantinho aqui bem espremidinho no meu quarto para gravar para vocês. Espero que vocês gostem. Já deixo um gostei. Isso é muito importante. Sobre a nossa querida aqui. Felicidade. E é isso aí, né? Estar casada não significa que você vai ter dias felizes todos os dias. Pelo contrário. Estar casada é exatamente isso. É você na alegria, na tristeza. Principalmente agora que está em home office, lockdown em alguns locais. Eu não sei como é que está no Brasil. Mas é você sobreviver a isso, né? É claro que a gente tem que passar por obstáculos. Eu não estou dizendo de agressões. Pelo amor de Deus. Mas é a gente se completar. Se entender. Eu acho que esse lockdown está sendo muito importante para as pessoas entenderem com quem elas estão unidas. Com quem elas se casaram. Porque isso está fazendo a gente se aproximar cada vez mais. Eu acho importantíssimo esse momento. É claro que é complicado também. Mas, enfim. Sua história. Uma história de amor. Felicidades. Eu gosto disso. E para já. É nessa que eu vou. Um grande abraço no coração. E... Fui.